Eu Lhe Dou E o caminho que eu queria caminhar é o seu caminho Vem falar desse segredo, vem me ver Que essa fonte que ninguém nunca bebeu é toda sua E esse mundo, meu império, é todo seu Eu lhe dou o meu carinho mais sincero, eu lhe dou minha canção Quanto mais eu tento ver meu rosto dentro do espelho Mas você enche meus olhos de saudade A verdade é que eu não paro de pensar Num dia lindo em que o destino quis trazer você pra mim Vem assim com esse jeitinho de quem sabe o que fazer Bem direitinho o que fazer pra me deixar feliz Vem assim com esse jeitinho de quem sabe o que fazer Eu lhe dou a minha pedra preciosa, eu lhe dou o meu coração Vem pra cá que a minha mão, o meu abraço, o meu sorriso Foram feitos pra lidar E o caminho que eu queria caminhar é o seu caminho Vem falar desse segredo, vem me ver Que essa fonte que ninguém nunca bebeu é toda sua E esse mundo, meu império, é todo seu Eu lhe dou o meu carinho mais sincero, eu lhe dou minha canção Quanto mais eu tento ver meu rosto dentro do espelho Mas você enche meus olhos de saudade A verdade é que eu não paro de pensar Num dia lindo em que o destino quis trazer você pra mim Vem assim com esse jeitinho de quem sabe o que fazer Bem direitinho o que fazer pra me deixar feliz E o caminho que eu queria caminhar é o seu caminho Vem falar desse segredo, vem me ver Que essa fonte que ninguém nunca bebeu é toda sua E esse mundo, meu império, é todo seu É todo seu É todo seu E esse mundo, meu império, é todo seu E esse mundo, meu império, é todo seu E esse mundo, meu império, é todo seu